Boa noite para todas e para todos. A gente agradece a presença. A gente vai ter a exibição do documentário Promemeu História, Memória e Construção. O documentário é resultado do nosso trabalho lá no CEDOC com a documentação do Promemeu. Nós fizemos o trabalho de classificação e organização desse acervo e com o edital da UNB de 50 anos, nós resolvemos entrar e escrever o documentário. E o documentário trata da história do documento estudante na década de 80. Na verdade, o documento é meu, é um projeto dos estudantes de história da década de 80 que deu origem ao centro de documentações da UNB. E o documentário foi parte de um projeto ainda maior, que era de fazer o registro oral com essas pessoas que foram atores do projeto para servir como uma complementação para a documentação e, posteriormente, com o documentário para fazer uma divulgação do que essa documentação existe, que ela está lá, sobre quais pontos ela abarca e tudo mais. Não, a gente gostou muito do evento, foi ótimo, a gente estava um pouco apreensivos e apreensivos com relação ao público, mas parece que o público aprovou também. Aquela história, a gente não sabe até se ficou bom ou não, até na hora da estreia mesmo, para ver a reação das pessoas que assistiram, né? Mas foi um dia bem corrido para a gente, assim, organizar isso tudo também, ter que ver o esquema de buffet, pegar a chave aqui, pegar o documentário na UNBTV, verificar todo o equipamento também. Mas isso acabou dando certo mesmo.